Prefeito Zé Raimundo, município de Orolândia, sendo colocado como destaque aí não só a nível do Brasil, mais uma vez através aí da criação de ovinos e caprinos. É uma grande satisfação estar participando de um evento com uma grande importância como foi esse hoje à noite aqui na Cija, onde tivemos presença de vários ministérios participando desse evento. Exatamente a questão do projeto Ouvindo Cultura, Ouvindo Bom, a rota do Brasil Oriente Médio. Então é um projeto de uma grande satisfação para atingir a todo o nosso semiárido brasileiro, onde vai estar iniciando agora alguns estados que vão estar participando. Mas não tenho dúvida que esse projeto terá realmente sustentação e renda para o homem do campo, fixação dele no campo, com dignidade. Esse é um trabalho de uma grande luta do meu querido irmão Antônio Araújo, que vem há algum tempo trabalhando nesse projeto. E graças a Deus chegou o momento de juntar o útil ao agradável, que é o apoio do nosso presidente da República, todos os ministérios, qual faz parte dessa gestão do presidente. O apoio mesmo à produção, com assistência técnica, para que venha a dar sustentação ao homem do campo, com treinamento. Quero também agradecer a nossa deputada Caita Bacelá, que tem o dia a dia, abraçou essa causa e vem o dia a dia lutando e trazendo melhoria, apoio ao nosso produtor rural, do nosso município e região. A deputada também, como você já apresentou, também fala sobre a vinda à região e a presente constante no município de Ourolandia. Estamos aí com o pessoal aqui de Ourolandia, com o pessoal de Jacobina, hoje trazendo um grande grupo do governo federal, com um grande projeto de implantação do Ouvino Bom, trazendo representantes do MDR, trazendo representantes do Ministério da Agricultura, do Ministério da Cidadania, do Ministério de Flávia Ruda, da Secretaria de Governo, representantes do Banco do Nordeste, nosso superintendente do Banco do Nordeste, que está aqui empenhado em fazer o semiárido produzir. E é isso que nós vamos fazer, Zé, fazer todo esse semiárido produzir e produzir bem. Gerar riqueza e renda, gerar economia forte na nossa Ourolandia, na nossa região. Qual a mensagem que o prefeito, exercendo o cargo mais importante do município de Ourolandia, deixa aqui através da nossa WebTV Augusto Gentes? Augusto, a mensagem é exatamente assim de uma grande satisfação de ter pessoas tão fortes ao lado, ajudando a gente, o dia a dia fazer uma gestão melhor e voltada para geração de emprego e renda para o nosso povo. Principalmente no campo, é o que nós alvejamos, é o que estamos o dia a dia buscando. Só tenho que agradecer a nossa deputada Cártia Bacelá, que tem realmente abraçado essa causa, como também o meu querido irmão Antônio Araújo. Pra cego ver, estou de camisa azul, calçadinhos e sapato preto. Nesse momento, na sede da CIS, nós participamos de uma importante discussão, um debate bastante produtivo sobre a criação de ovinos para exportação. Então, o governo federal, através das secretarias do Ministério MDR, do Ministério da Agricultura, também da Cidadania, mandou seus representantes, tá certo? Mandaram seus representantes para que aqui abrisse essa discussão a nível de território, com a presença aqui do prefeito de Orolândia, encabeçado aí por Antônio Araújo, liderança política aqui na região, presença de vereadores, secretários de agricultura e de várias entidades. Então, foi bastante proveitoso e eu tenho certeza que iremos fortalecer essa cadeia produtiva, assim gerar emprego e renda para Jacobina e toda a região. Legenda Adriana Zanotto